Bom dia galera, eu mostrei ontem pra vocês aí como é que tava bonito, sol, pá, quente, calor, tava igual o Brasil, mas hoje acordamos e tá como? Tá como? Tá nevando, velho, tá nevando, olha aqui, olha isso, é neve, é neve, olha, olha, é neve, é neve, é neve, ó, ó, ó Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês ali atrás da casa aqui, olha, tudo nevado, tudo coberto de neve, ó, até nós mesmo, olha lá em cima da casa lá, tudo coberto de neve O carro, olha o carro, como é que tá? O carro, ó, aí, aí isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, tipo assim, às vezes quando tá, quando, quando, é novembro, dezembro, o carro fica tipo culpa, quem acompanha meus stories lá no Instagram sabe, que eu já mostrei já o limpão do carro Antes de sair, a gente tem que vir cá, ó, a gente tem que pegar essa parada aqui A gente pega essa parada aqui, limpa, tá ligado? Porque o negócio é que, se a polícia parar você, a polícia vê você com o vidro tudo coberto de neve, eles te param, tá ligado? Vambora, vambora, vambora Vamos começar o dia Ó, ei Ei Calma, calma, calma Aí, agora sim Então vamos começar o dia que é nóis Chegar aqui no Walmart pra vocês agora Vou mostrar pra vocês, ó, os preços aqui das coisas aqui no Walmart e tudo mais, tá ligado? E fica comigo aí, vocês vai ver aí, agora é melhor Estão colocando as coisas deles Estão fazendo tal frio hoje, galera, aqui Não, não tá tão frio, está a 3 graus hoje, mas Mas como que estão ventando muito Então fica mais frio Eles estão, tá, fica um monte de segurança lá na porta, um monte de, é, trabalhando na porta porque só pode, acho que, acho que 100 pessoas dentro aqui desse estabelecimento, tá ligado? Começar mostrando pra vocês os eletrônicos, a televisão Já é, porque é muito barato, é muito barato É muito barato 43 polegadas 196 dólares Tipo, aí no Brasil uma televisão dessa é o que? Uns Uns, o que? Uns Dois mil do reais Dois mil do reais O que? 50 polegadas 248 dólares A televisão já, ó Às vezes aqui é 65 polegadas 648 dólares Olha aí Mas se você for parar pra pensar Aí no Brasil, o que? Uns Dez mil do reais Uma televisão dessa aí Tá indo Às vezes aqui é mais barato Você quer 65 polegadas 488 dólares Mais barato ainda Olha o bichão A televisão dessa aí vai ficar parecendo um cinema dentro de casa Não, se você quiser mais barato ainda, também tem 65, 39, 38 Dólar Tá vendo? Olha o tamanho dela O que que é muito barato, tá ligado? É muito barato No Brasil, que é tipo assim, 10 mil Eu já vi televisão no Brasil vendendo por Dez mil, quinze mil, vinte mil reais E o salário mínimo é mil reais Como que alguém vai ter Nossa, nem rico se pá Compra televisão desse jeito Aqui é mais coisa de casa, tá ligado? Aqui, tipo, você achou micro-ondas No Brasil, micro-ondas do Brasil Eu vi por 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 Trezentos, quatrocentos reais Trezentos, quatrocentos reais Aqui, velho Tipo 49 dólares 49 dólares Você compra micro-ondas desse aqui, ó 49 49 dólares Pra um cara que ganha salário mínimo de dois mil dólares Quero que ele é 49 dólares Comprou micro-ondas da hora pra sua casa Nada Panela Panela Conjunto de panela 3 dólares Aqui 3 dólares Tipo As coisas é muito barato, tá ligado? Tipo Mas eu quero mostrar pra vocês A churrasqueira Churrasqueira a gás Muita gente vai falar que não gosta de churrasqueira a gás Mas é muito prático, tá ligado? Por mim, eu gosto Eu gosto Eu acho mais prático que a churrasqueira a gás E a carne vai estar boa do mesmo jeito Tá ligado? Vou mostrar o que possível a churrasqueira a gás O tamanho dessa churrasqueira, galera Olha isso aqui A churrasqueira tem a parte De assar a carne aqui Tem a parte de O smoke Fazer o smoke aqui E tem data Até pra você fazer a chapa Esse aqui Você coloca aqui a chapa Dá pra fritar um ovo aqui Dá pra Fazer uns negócios mais Aqui Igual aqui fala Ovo, bacon, batata E você vai pensar assim Ah, qual que é uma churrascada Dessa do Brasil? No Brasil No mínimo No mínimo No mínimo Os 30 mil reais No mínimo Aqui Você compra por 400 dólares Tá ligado? Tipo Muito barato Eu ia mostrar pra vocês O telefone aqui Mas o telefone aqui Quando eu fazer o vídeo Do telefone E computador Eu vou lá na loja da Apple E mostro pra vocês Tudo, tudo, tudo Vai ser melhor Então já é, galera Fica mais esse então Mais um vídeo aqui pra vocês Hoje tava um pouco frio Mas é isso aí Vim aqui no Amaro Falar pra vocês Como é que é Como são os preços Eu não pude ir Em todas as partes da loja Porque Olha o cara ali atrás Chegando Não faria sentido Escreve aqui nos comentários Aqui O preço de que Que você quer saber Preço De iPhone Notebook De comida De qualquer coisa Que no próximo vídeo Eu faço um Eu olho aqui no comentário O que você escreveu E faço um vídeo pra vocês Sobre o que vocês pediu Tá ligado? E é isso aí Tamo junto Fica até o próximo aí E é nóis Valeu!